Porque o sítio é uma parte da nossa história no Brasil, parte da nossa cultura, Monteiro Lobato, um peso na literatura enorme. Eu não tinha essa dimensão, porque não era da minha geração. Era da geração da minha mãe, era da geração das minhas tias, das minhas velhas, até da minha própria avó. Então era de uma outra geração. E o sítio já tinha tido vários. Eu não tinha dimensão do que era o sítio, eu nunca tinha lido os livros, eu era muito nova, estava começando a ler, naquele momento eu não lia ainda. Então minha mãe queria para mim, então eu não tinha ainda muito de literatura. E o próprio Roberto Talma falou, o Talma falou que ele não queria que a gente visse o sítio, as versões antigas. Ele queria que a gente fizesse uma coisa assim, uma expressão nossa da obra de Monteiro. Então também eu fui aprendendo e descobrindo o sítio vivendo. Hoje eu sei muitas coisas que eu jamais sabia, mitologia grega, que está ali dentro das obras também. Enfim, muita coisa do Brasil, parte indígena, muitas coisas que eu fui aprendendo com o sítio. Era uma vez, num vilarejo, nos confins do mundo, eis que surgem das trevas da floresta, a mula sem cabeça. A minha mãe, ela via que eu realmente tinha um dono para coisas, sabe? Ela já tinha essa sensação de que eu era conectada com as artes. Meu pai, ele tinha um pouco de medo. Ele, inclusive, no início ele não deu muita força. Ele, em alguns momentos, chegou a falar para a minha mãe que ele achava melhor que não, porque eu era muito pequena, porque o meio era um meio muito diferente, né? Ninguém que a família é meio artístico dessa maneira. Meu pai era muito tradicional também, muito protetor, e ele demorou, assim, a se acostumar. E também pelo fato de eu ser criança. E ele, em alguns momentos, chegou até a interferir. Eu tinha uma carga horária bem grande, e eu estudava também. Então, meu pai, eu me lembro de algumas vezes, meu pai interferir a si mesmo, de ser que eu não ia mais gravar, porque o horário já não era mais suportável para mim. Ele ligou uma vez, a gente estava fazendo uma noturna, assim, uma noite. E aí, algum empecilho que acontece em gravação sempre, né? Vai estendendo o horário. E ele ligou e falou que eu ia embora naquele momento. E eu fui embora. A produção falou, não, então não dá mais para segurar ela. Então, meu pai tinha essa coisa mais protetora. Mas depois, aos poucos que ele foi vendo, como eu fluía, e como também eu gostava daquilo, e eu tinha uma conexão profunda, que ele começou a admirar também e participar, né? Da minha jornada, me apoiou sempre, cuidou. Mas quem estava ali no dia a dia mesmo era a minha mãe. Porque meu pai trabalhava, minha mãe teve que parar de trabalhar, alguém teve que, né, abrir mão. Então, decidiu-se que seria minha mãe, porque minha mãe já me levava para os testes, já estava acostumada. Mãe, né, precisa também ficar aberto por diversas razões. Então, ela que me acompanhava nos dias de semana, meu pai fim de semana, quando ele tinha folga. Daqui a pouco o trem do Pedrinho está chegando. Me para de me apressar, Emília. Você é uma boneca, para sempre ir pronta. Por isso que eu gosto de ser boneca. Cadê? Oi, Cadê? Não vai esquecer de levar os bolinhos de chuva do Pedrinho. Eu só faltando um biscote. Toda Benta, Toda Benta. O fazendeiro Valdo Serrão acabou de chegar e disse que não vai embora antes de falar com a senhora. Mas era só o que me faltava. Tinha um estigma também muito grande, eu passei a minha infância ouvindo isso, que eu ia ficar muito marcada pela Emília. Porque todas as atrizes que fizeram Emílias, elas ficavam muito marcadas. Então, a Dínsia Migliatti dizia que a carreira dela de atriz depois não foi para frente por causa da Emília. não tinha esse estigma de que isso poderia acontecer. E eu, né, criança, eu ouvia aquilo, eu falava, ai, eu tenho que ir para fazer outras coisas. Enfim, com já uns nove anos, eu já comecei a ficar cansada, porque, de alguma forma, eu fui crescendo, já estava esticando, as roupas já não, né, já não tinha todo, não era tão harmônico para mim. E eu comecei a ficar com vontade de experimentar outras coisas. E eu queria muito fazer uma novela. Eu me lembro que eu tinha recebido convite para fazer novela antes, aí não consegui fazer, porque eu estava com o City. Então, eu queria sair do City, eu queria já fazer alguma coisa, né. E o Manga foi o último diretor do City. Quando ele saiu, ele e o Ulisses Cruz iam fazer uma novela, que era Eterna Magia. E eu fiquei ali na torcida, não falei nada para eles, não, mas eu fiquei na torcida que eles me levassem para fazer essa novela, porque eu queria fazer uma outra personagem. E quando o Manga e o Ulisses me levaram para a novela, foi, assim, crucial para mim, porque eu tive uma experiência, eu pude mostrar, de alguma forma, o meu trabalho totalmente diferente. E a personagem era totalmente diferente, era uma menina, era uma menina romântica, meiga, nada espoleta como a Emília. Então, foi muito bom para mim. Eu acho que eles foram uma ponte para eu sair da Emília. Eles fizeram essa ponte para mim, que foi, eu sou muito grata, inclusive, por isso.